Boa noite, pessoas. A paz do Senhor. A primeira vez que botei meu pé num terreiro de candomblé, eu tinha 10 anos de idade. Só que fui feita aos 22 anos de idade, raspada e catulada em Ansan. Era rodante. Quem me conhece sabe o quanto eu idolatrava eles, o quanto eu era maluca por eles. Eu alimentava todo ano, eu cuidava, eu na época achava que amava. E já postei várias vezes, inclusive, chamando eles de minha vida. Só que Deus, Ele sabe, Ele tem escrito o dia e a hora de resgatar, de salvar cada filho dEle. Eu sempre ouvi a palavra do Senhor através de terceiros, mas nunca me atentei. Até que em março eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, a qual eu me apaixonei por ela perdidamente, que foi o meu ex-namorado. E esse meu ex-namorado, a mãe dele e o padrasto eram pastores. E eu era tão apaixonada por ele, que eu estava disposta a fazer tudo por ele. E aí, um dia, eu fui em um aniversário da mãe dele, e lá ela pregou a palavra do Senhor, o qual eu ouvi, me atentei. Mas não deixei espenetrar no meu coração, não deixei fazer morada. Só que Deus, como eu falei, Ele sabe de todas as coisas. E aí, do nada, ela fez assim, se quer o varão, tem que se converter. E aí, eu fui botando na minha cabeça, eu falei, essa mulher não vai me aceitar nunca. Eu macumbeira, ela pastora. Até então, ela não me maltratou, né, mas a gente já sabe, né. E aí, eu fui pra casa. Antes desse dia, eu tinha contado a ele a respeito de um sonho que eu tive. O qual, no sonho, o filho dela estava sendo crucificado. E eu tentava salvar ele, mas eu não conseguia, porque eu estava presa nas trevas. Só que aí, no sonho, eu avistava ela e pedia pra ela salvar ele. Só que ela dizia que Deus tinha ordenado que eu que tinha que salvar ele. E eu dizia que Deus não ia me ouvir. Então, não tinha como eu salvar ele. Porém, ela mandava no sonho eu chamar por Deus. E eu chamava. E aí, eu contei esse sonho a ela e ela disse que tinha sido um chamado de Deus. Que era Deus falando comigo, só que eu não dei importância. E aí, eu cheguei em casa, balançada. Aí, a padilha veio e disse assim, que eu tinha que tapear ela. Porque ela não ia me aceitar. E aí, eu comecei a tapear. Começava a falar de Deus pra ela, mas na macumba. Mentia pra ela dizendo que eu tinha saído da macumba, mas na macumba. Enganava, mentia, falava de Jesus. Era uma verdadeira filha do inimigo mesmo. Usava a palavra de Deus. Dizia pra ela que Jesus tinha falado comigo e tal. E na macumba. Só que como eu falei, Deus não gosta de nada mal feito, gente. Deus sabe de tudo. O tempo foi passando e eu que achava que estava enganando ela. Ela, na realidade, estava agindo como serva de Deus. Que era pregar o evangelho pra mim. E foi passando, e foi passando o tempo. E aí, a pregação dela foi se fortificando dentro de mim. Eu comecei a ouvir louvores. Eu comecei a ler a Bíblia. Pra vocês terem noção, a primeira vez que eu peguei a Bíblia pra ler. Eu deitei no sofá. E quando eu abri ela, comecei a passar mal. Comecei a me tremer. A língua veio parar aqui na garganta. E foi uma sensação horrível. E eu não consegui ler. E eu não sabia o que era ainda, né. E aí, foi passando. E a semente crescendo dentro de mim. Só que eu ainda não tinha me dado conta. Um dia, à noite, ela me ligou. E começou a falar de Jesus pra mim. E fez assim... Que Jesus precisava que eu falasse com ele e tal. Queria falar comigo. E aí, eu não lembro bem. Eu só lembro ter dito a ela que Jesus não me ouvia. E nem Deus. E ela fez assim... Deus ouve todo mundo, menina. Converse com ele que ele vai te ouvir. E desligou. E aí, eu fui, peguei... E tava com a vela acesa de Yansan Yogun na cabeceira da minha cama. E aí, eu cheguei perto da vela e fiz assim... Se tu é Deus... Se você existe e me quer... Apaga essas duas velas. Eu vou ali fora fumar. E quando eu voltar, eu quero as duas apagadas. E eu ouvi fumar. E quando eu voltei, as duas velas permaneceram acesas. E aí, eu comecei a falar que ele não existia. Que ele não me ouvia. Que ele não tava nem aí pra mim. Que ele me abandonara. Que ele me abandonou. Que ele não estava ligando pro que eu passei. Que eu sofri muito. E onde é que ele estava? Onde é? Já que ele me queria... Porque ele tinha me deixado entrar no candomblé. E comecei a acusar a ele. E quando eu calei a boca, que eu deitei... Uma voz interior no meu coração fez assim... Quem acendeu a vela foi você. Então, quem tem que apagar é você. E eu nunca te abandonei. Feche os teus olhos. E eu vou te provar que eu nunca te abandonei. E eu sabia que aquela voz interior não era de entidade. Então, fechei meus olhos. E voltei. No tempo. E ele me mostrou que ele esteve comigo durante todo o meu decorrer de vida. Todas as vezes que eu precisei. Todas as vezes que eu estava desesperada. Veio um crente até a mim. Só que eu não o ouvia. E naquele momento. Que as memórias começaram a vir à mente. Que eu pude entender que ele estava comigo. Eu senti ele ao meu lado. Naquele quarto. E eu comecei a chorar. E chorei tanto, tanto. Que peguei no sono. E... Eu sonhei nessa noite com o inimigo tentando matar minha mãe enforcada. E eu lutava contra ele. Só que eu não conseguia vencer. Então, eu me ajoelhava e lembrava das palavras que minha ex-sogra me dizia. Lembrava das palavras que o meu ex me dizia. Que ele sempre me dizia. Ingrid, sangue de Cristo tem poder. Sempre clame por isso. E eu comecei a clamar. E nesse momento, gente. Que eu começava a clamar no sonho. O céu se abria. E a igreja caía na terra. E quando a igreja caía. As portas se abriam. E milhões de anjos começavam a orar. Aquele que faz assim. Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aí, quando o inimigo via isso. Ele largava minha mãe e vinha ao meu encontro. E me engargalava. E me pegava pelo pescoço e me levantava. Quando ele me levantava. Ele me jogava contra a parede. E quando eu caía no chão. Que eu sentia que ele ia me matar. Eu falava, ó Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Se o Senhor puder me dar uma nova chance. Vai ser diferente. E aí, nessa hora. O Senhor me abraçava. E me arrebatava para dentro da igreja. E as portas se fechavam. E aí, eu acordei. No domingo seguinte. Eu fui para a igreja. Com minha ex-sogra. E a pregação tocou no meu coração. E os louvores me arrancaram lágrimas. E naquele dia. Eu declarei que eu seria do Senhor. Porque não foi o homem que perguntou. Se eu aceitava Jesus. Foi ele que chegou no meu coração e disse. Você quer que eu esteja na tua vida? Você me aceita como teu salvador. E aquela voz no meu coração. Me fez aceitar. E depois de 15 dias eu me batizei. Sabe por que eu estou glorificando tanto a esse Deus? Porque eu vi ele. Eu não vi a olho nu, não. Eu vi com o meu coração. Sabe por que eu glorifico esse Deus? Ele me dá amor. Ele me dá carinho. Ele me dá atenção. Ele me dá paz. Ele me tirou das drogas. Ele me tirou de sexo sem compromisso. Ele me tirou da bebida. Ele me tirou do cigarro. Ele me tirou da tentativa de suicídio. Ele me amou. Ele me resgatou e ele me salvou. E é por isso que eu falo. Que eu aceito. Que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e verdadeiro salvador. E eu louvo. E eu glorifico a ele. Porque eu sei. De onde ele me tirou. Ele foi lá na lama me tirar. Ele fez o que ninguém iria fazer. Então eu dou glórias a ele por isso. A paz do Senhor, meus amados. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário. Se inscreva no canal. E ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.